R.C.M. começa, é isso? É. Sim, sim. Soltando a DJ! Eu vou te batendo que você é fraco, rir mano, cê sabe cê não é eficaz. Porque quando cê pega no mic, rir mano, cê é mais fã que MC, BL e Vitão cantando Racionais. Pô, só pra ser ideia de confiar o que você é. Rir mano, cê é fraco, cê sabe cê é opaco, por isso que agora cê já volta de ré. Racionais, tá ligado mano, é que o bagulho é muito doido, meu parceiro, aqui você quebrou. Eu chorei de emoção na BDA, porque mano, eu não até, Jesus chorou. E eu não sei se tu pegou a referência não, mano. É que o bagulho é muito doido, meu parceiro, aqui na Rima, agora na BDA, eu vou te indicular. Jesus chorou, só que pra mim cê fala merda. Jesus chorou, só que você ajuda, se vende por 30 moedas. Pô, sabe que eu vou te batendo que rima no humano, pra mim cê é cuzão. Te bato na ideologia, se quiser também te bato na gastação. Seu imundo, infelizmente o dinheiro ganhou, o mundo mais tá ligado, meu parceiro acabou. Galera muito doido, meu mano, que agora você não está ausente. É porque o dinheiro tomou o mundo, isso não é culpa nossa, é do presidente. Ó, só que cê não entendeu, Jesus chorou, só que rimando aqui é suspiro. A favela também chorou depois que teve 80 tiros. Ó, já te matei que rimando, cê é fraco, sabe meu mano que cê é opaco. Quer ganhar rima, só que rimando, cê sabia que você não dá pitaco. Ó, cê não entendeu, cê tá fudido. Sabe que agora você entendeu que rap aqui é compromisso. Tiro na minha casa, você de condomínio, nunca vai entender isso. Pô, sabe que agora você já perdeu. Quer batalhar contra a minha incenteza, mano, que você aqui já se fudeu. Não proceder, eu não sou de condomínio, eu não sou igual a você. E eu não me fudir, sabe por que não, mano, a rima intimida. Eu não me fudir, porque esse trabalho aí é da sua... Ó, acho que eu gostei, meu mano. Foi que foi, foi que foi, foi que foi. RCM atacou, Cauantreta respondeu. E é isso, galera, Rio Grande do Sul versus Rio de Janeiro. Obrigado. RCM atacou, Cauantreta respondeu. E é isso, mano, boa sorte aos meninos. Cauã tem 12 anos apenas. Quantos anos você tem, RCM? Eu tenho 17, mano. Ó, caralho também, a nova geração aí surgindo. Dando pica na molecada. Uma hora eu vou na BDA, na fada cultural da BDA. Amém, guerreiro, cola mesmo, tio, cola mesmo. 1x0 RCM, terminou, Cauãzinho. Começa, papai, vai que vai. De boa, de boa. Sorta nós. Uh! Na moral, agora você vai tomar um pau na semifinal. Você ganhou primeiro, isso é fato. Só que eu te ganho, meu parceiro, porque aqui eu sou sensato. Ó, cê é sensato, só que rimando cê dá pala, por isso que é tagarela. Cê quer me ganhar primeiramente, para de rimar, então dentro da panela. Pô, que rimando cê arrumou, briga, sai de dentro da panela. Deixa a sua mãe fazer comida. Deixa a minha mãe fazer comida. Você tá ligado, mano, que agora eu chego no sapatinho. Eu não faço minha mãe fazer comida, porque ela não é escrava. E eu me vi com sozinho, então. Eu chego no lugar, mano. E você que é um preguiçoso, porque você não faz nada na época em casa, mano. Porque você é preguiçoso. Ó, ó. Só que cê não entendeu que cê toma uma voadora. Ela faz comida. Não é escrava, é trabalhadora. Aprendi que rimando cê é fraco. Puta que pariu, não me acompanha. Nem você mesmo respeita a sua própria mãe? É sensato. Ei, ei, ei. Eu respeito a minha mãe. E eu ajudo ela. Tu tá ligado, mano. Tu tira o sapato. Eu ajudo ela a fazer comida. E você? Que fica no sofá, em casa, coçando com saco. Ó, você nem me conhece pra falar isso. Que rimando cê é fraco. E na batalha cê se fode. Que você ajuda a porra nenhuma. Sua mãe fala, caga uma treta, caga a porra do Discord. Porra, sai daqui, desgraça. É a última de cada, meu parceiro, me falar. Porque nessa batalha tá ligado eu vou ganhar. A minha mãe não fala, sai do Discord. Eu acompanho. Ela não me manda fazer isso porque eu neutralizo meu sonho. Ó, tá puxando papo de vitimismo para ganhar. Só que de rimando você é muito fraco. Pra mim você fala merda. Cê é criança, bate poeta, vê nos vídeos do Resend Evil. Vamo, Eba. Para tudo, para tudo. Ai, ai, ai. As ideias, cuzão. Vamo lá, véi. Vai pra votação. Aê, mano. Cauã treta atacou. O RCM respondeu. Certo. Essa vai ser disputada. Tá fora. Adeus. RCM, próxima fase. Aê, Cauãzinho. De verdade, irmãozinho. Doze anos de idade. Coé desenrolado pra caralho. Rima demais. É a nova geração. Nem preciso falar de novo, né? Hey, gringos. Don't be for love. Obrigado. Tchau. Tchau.